Está acontecendo hoje, até as 5 horas da tarde, o Floripa Empreendedora no bairro, voltado para quem quer abrir uma empresa ou tirar dúvidas. Uma vez por mês, um bairro de Florianópolis é escolhido para receber o projeto. E desta vez é no Centro Comunitário do Córrego Grande. A gente separou aqui um telão com os bairros e as próximas datas. Olha só, então hoje aqui no Córrego Grande, 6 de março no centro da capital, 22 de março no Rio Tavares, depois vem o Rio Vermelho em abril, 10 e 11 de maio, Saco dos Limões, 21 e 22 de junho no Jardim Atlântico, região continental, 5 e 6 de julho, Saco Grande, depois em agosto, Lagoa, em setembro, a Costeira, em outubro, Ribeirão da Ilha, Canasvieiras em novembro e novamente no centro, no final de novembro.